Finalmente a Stratocaster voltou ativa e quero agora demonstrar de uma forma com uma qualidade sonora melhor o áudio captado pelo microfone E vou fazer o comparativo com a outra guitarra também para vocês verem a diferença de som Pois bem, vamos falar um pouquinho dos captadores Os captadores são captadores single, a unico, a unico single, a unico é uma liga de metal E eu estou surpreso porque é um som que eu gostei muito Apesar de não ser um top de linha, porque foram 219 reais pelo jogo completo Potenciômetros, mais o seletor de captador, os captadores, o escudo e mais a solda, a fiação, tudo, 219 reais Então achei muito barato e a qualidade sonora me agradou muito Eu escolhi esse escudo porque tinha especificação das frequências de cada captador Eu não lembro agora de cabeça, mas foi isso que me chamou a atenção principalmente Então eu vi que ia dar o som que eu gosto Outra coisa, agora eu vou voltar a usar a alavanca Porque a minha outra lá tem ponte fixa, essa aqui tem a ponte basculante Aquela ponte que todo mundo já conhece Então com isso eu vou ter esse de volta alavanca E eu gostei muito, eu estou usando apenas 3 molas aqui atrás Para não ficar muito duro Então está bem legal, está do meu jeito de tocar Eu sempre usei 3 molas e tal Enfim, eu não sou um cara muito de marca, eu não sou um cara muito de De seguir tendências, digamos assim, de mercado Então eu uso aquilo que eu gosto Então quando eu fui pegar essa guitarra eu troquei por uma guitarra que eu tinha Que era uma semi-acústica da Ibante que eu gostava muito Porém eu não usava quase, né? Então eu achei essa aqui na OLX Fui lá em São Paulo, fizemos a troca E quando eu coloquei a mão, porque assim Eu gosto de guitarra quando eu encaixo Ela encaixa bem no meu corpo Porque eu me sinto confortável com o corpo da guitarra E o braço, a minha mão, ela tem que encaixar muito bem Então é uma questão de sentir mesmo Então é uma guitarra que eu gosto E agora ela voltou ativa Aí agora eu vou mostrar o som dela, né? E vou fazer o comparativo também com a outra guitarra que está ali na parede, né? Então vamos lá Esse captador aqui Eu vou usar aqui o da Ponte Então não é de nenhuma marca conhecida Enfim, não sei qual é a marca, tá? É o que está no link lá do Mercado Livre Enfim, não sei qual é a marca desse captador aqui Mas vamos lá Então eu vou colocar aqui com um pouco de delay e tal E vou tocar cada combinação dos captadores Então olha só É o som característico do single, né? Então dá pra rolar um som muito bonito Com essa guitarra Agora eu vou colocar o captador do braço Junto com o do meio agora, né? Ok? Então já é um som mais aveludado Agora é o captador do meio Então já é o som mais aveludado E aí 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 Aqui é um pouquinho mais instalado Agora vamos para o do meio junto com o do braço Ok? Agora o da ponte Ok? Agora eu vou colocar aqui um drivezinho bem suave Agora eu vou colocar já o captador do meio Agora o captador da ponte Vou colocar um drive um pouquinho mais pesado Tem mais gordura de novo assim, né? Então vamos para cá para o do meio Da ponte Agora os dois drives juntos Do meio Da ponte Bom, vou pegar outra guitarra para fazer o comparativo Para vocês sentirem só a diferença do som Aqui já dá para ver a diferença dos dois captadores Dois humbuckings aqui, mais um single E aqui só single Então vamos trocar aqui Olha a diferença Muito mais encorpado Agora aqui o single do meio Muito parecido com o som do captador da ponte da outra guitarra E agora o da ponte aqui Agora eu vou ligar aqui Os drives Muito mais gordura, né? Single Single é single, né? Ponte Os dois drivers ligados Unicamente Cinco Ponte Ok Então agora eu vou tocar na backing track ali Com a outra guitarra, né? Porque ela é a bola da Vise agora E gostei muito, né? É outra pegada Aquela guitarra preta tem uma pegada Essa aqui é uma outra pegada Então vai me servir bastante Para o que eu estou me propondo com essa guitarra E vamos ver o que rola aqui Vou fazer um improviso aqui Não ensaiei nada Então se sair errado, vai sair errado Então vamos lá E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí